Olá, tudo bem com você? Hoje trago uma receita simples e muito saborosa. Aquele prato para você receber alguém em casa ou em um jantar especial. Estou falando do peito de frango recheado com presunto e queijo envolvido no bacon. Quer aprender? Então se liga nessa receita e vem comigo! Em um refratário coloquei dois peitos de frango, sem osso, já limpos, sem o excesso de gordura e cortados ao meio. Espremi o limão, misturei. Deixei por alguns minutinhos. Gosto de colocar limão no frango, acho que combina muito bem. Agora vou mostrar como eu fiz o filé. Com ele virado para baixo, cortei ao meio de fora para dentro, sem atravessar. Deixo ele aberto como mostro aqui no vídeo. Depois faço um segundo corte de dentro para fora para abrir um pouco mais o filé. Fiz isso em todos. Coloco em um saco plástico, dou leve batidinhas, aperto um pouco com os dedos para afinar. Olha aí como ficou fino e inteiro. Também fiz isso em todos os outros. Caso queira usar o martelinho para carnes, use aquele lado que é lisinho, para não retalhar, ok? Você vai precisar deles inteiros para rechear. Assim como mostrei no vídeo, está bom. Agora vamos temperar. Usei. 3 dentes de alho amassados, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de orégano e 1 colher de café de alecrim. Misturo bem. Veja como ficou bem temperadinho. Deixei descansar por 30 minutos. Quero que esse prato fique bem saboroso. Forrei a bancada com o plástico. Aquele que a gente compra nos açougues ou mercados. Você pode usar o filme plástico. Que também dá certo. Aí coloco os filés sobre o plástico. Formando um quadrado. Vou te dar uma dica. Deixe um espaço de dois dedinhos por toda a lateral. E coloco o recheio no meio. Como mostrei aqui no vídeo. Coloquei 200 gramas de presunto ralado. 200 gramas de mozzarella ralada. E finalizei com 3 colheres de sopa de azeitonas picadas. Pronto. Agora é só enrolar o rocambole. Oi pessoal. E estamos com receitas novas todos os dias no canal. E vamos continuar trazendo sempre novidades. Por isso é muito importante que você se inscreva no canal. E ative as notificações para não perder nenhuma receita. Usei 400 gramas de bacon fatiado para cobrir todo o rocambole. E ficou assim. Quando assa o bacon vai passar o sabor. E a gordura que ele solta vai deixar o peito de frango macio e saboroso. Para isso é importante envolver no papel alumínio. Fechei bem as pontas e coloquei em uma forma. Agora é forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. Retiro o papel alumínio e levo ao forno novamente para dourar. O cheiro desse assado é formidável. Eu gosto muito desse prato. Agora é a melhor parte. Cortar e ver como ficou por dentro. Ficou bem recheado. Macio. Saboroso. E muito cheiroso. Faz em casa e depois me conta. Me manda uma foto também. Que eu quero ver como ficou. Também me diga de qual cidade você está nos assistindo. Gosto muito de saber até onde chegam as nossas receitas. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço. E até a próxima receita.